A seguir nós temos a interpretação sistemática. O que significa isso? A obra de Tolkien possui um sistema. Embora ela seja composta de livros publicados em vida, publicados postumamente, escritos espaços, às vezes palestras, mas que também tem assunto do legendário, a gente pode montar um sistema a partir disso aí. Como? Muita gente considera canônico só o que o Tolkien publicou em vida. Eu acho isso restringir demais toda a amplitude, todo o material que ele deixou escrito, porque na verdade o mesmo material publicado em vida é uma ínfima porcentagem daquilo que tinha na cabeça dele. Ou seja, é um mundo que ele realmente vivia aquilo ali dentro da mente dele, muito mais amplo, muito mais rico do que aquilo que nós temos acesso nos livros. E se nós desconsiderarmos esses outros materiais, nós teremos que desconsiderar, por exemplo, os 12 volumes da Terra-média que foram editados por Christopher Tolkien. É muita coisa para se jogar fora e tem muita coisa valiosa ali dentro. Então, eu particularmente considero canônico tudo aquilo que Tolkien escreveu, incluindo o que ele falou, inclusive em entrevistas, em palestras, nas próprias casas, como eu falei antes. Só que aí vem a seguinte questão. Se ele escreveu muita coisa em vida e reescreveu principalmente, até o Christopher Tolkien fala que Tolkien escrevia em ondas. Ou seja, ele estava escrevendo, aí ele mudava um determinado ponto aqui, ele voltava ao que ele já tinha escrito e ia reescrevendo tudo aquilo para entrar em conformidade com aquilo que ele tinha mudado depois. Por exemplo, nós temos várias versões do Silmarillion, até chegar na versão que o Christopher editou e publicou. A primeira versão dele, do Silmarillion, foi escrita por volta de 1916, para vocês terem ideia, que era chamada The Book of Lost Tales, parte 1 e parte 2, que foram publicadas no volume 1 e 2 do The History of Middle-Earth. Muita gente, como o Michael Martínez, desconsidera o The Book of Lost Tales, que é essa primeira versão do Silmarillion. Já outros Tolkienistas não desconsideram, eles realmente entendem que é a primeira versão do Silmarillion. E nós chegamos a um ponto que é o seguinte, até onde nós podemos usar o The Book of Lost Tales, para aceitar como cânone do Legendário, e outras versões do Silmarillion? Aí nós vemos na questão da resolução das contradições da escrita. Para isso nós temos alguns critérios, e aqui, na obra do Tolkien, nós podemos usar o critério cronológico. O que quer dizer isso? Se o Tolkien escreveu uma determinada história em 1916, 1917, e ele reescreveu essa história nos anos 30, nos anos 50, o que nós vamos considerar canônico? Os escritos posteriores. Por quê? Porque eles são mais atualizados. Ou seja, eram eles que estavam ali frescos na mente do autor. Mas tem um porém. Muitas coisas que ele antes escreveu, e quando ele reescreveu a história, ele não contou certos detalhes. Por exemplo, no Silmarillion você não vê em momento algum a menção ao carro aquático, aliás, ao carro não, à biga aquática, na qual o humo se locomovia. Ele tinha uma biga que era carregada por baleias e tal, animais marinhos, onde ele se movimentava dentro da água. E isso não é falado no Silmarillion. Nós temos que desconsiderar isso só porque não é falado no Silmarillion? Eu entendo que não. Por quê? Porque não há nenhum escrito posterior que contradiz aquilo que foi dito antes. Um outro exemplo ainda do The Book of Lost Tales, que a gente pode retirar da Queda de Gontri, que para mim é o meu conto preferido do Silmarillion, é que ele fala que quando o Glófindel enfrentou o Balrog, o Balrog tinha o dobro da altura do elfo. E não há nenhum escrito posterior onde ele se refira à altura de Balrogs, qual o tamanho que eles tinham. Então, já que nada contradiz aquilo, aquele tamanho que o Balrog tinha no The Book of Lost Tales, nós podemos considerar como esse sendo o tamanho padrão do Balrogs. Além dos critérios, do critério cronológico, existem ainda dois outros critérios que nós podemos usar para a resolução dessas contradições. Um deles é o critério hierárquico. Mas como assim hierarquia? Bom, a grande obra, a Bíblia do Tolkien era O Senhor dos Anéis. Então, esse livro deve ser a fonte primordial de interpretação do Tolkien. Mas pode ser que tenha algum escrito dele posterior à publicação do livro, alguma carta, algum rascunho que ele deixou, que contradiga algo do Senhor dos Anéis. Mas, nesse ponto, a gente até vai um pouco contra a regra da hermenêutica, que a gente usa o princípio da especialidade. Ou seja, porque algumas coisas ele não tinha desenvolvido suficientemente no Senhor dos Anéis. E ele veio desenvolver depois, nos seus escritos privados, particulares. Então, nesses casos específicos, nós podemos usar esses escritos avulsos para interpretar a obra. Só para finalizar aqui, eu queria mostrar para vocês só rapidamente, para vocês terem uma ideia da magnitude que é você estudar a obra de Tolkien. Por exemplo, vocês lembram lá nos contos inacabados da busca de Erebor, né? Onde Gandalf conta como é que encontrou Sorin escudo de cavalo e deu início àquela jornada que devia ser a jornada do Hobbit, né? Para vocês terem uma ideia, aquela não é nem a versão mais completa já publicada. Ou seja, existe outra versão da história mais completa ainda. E ela foi publicada nesse livro aqui, ó. O Hobbit Anotado, de Douglas A. Anderson. Que é um livro altamente premiado aí. Aqui é que consta a versão mais completa. Ou seja, se você quer fazer o uso daquela parte lá da busca de Erebor, seria mais recomendável você olhar nesse livro aqui. Aí você tem também alguns periódicos linguísticos que foram lançados, né? Um deles é esse aqui. É o Vinyatengua. São publicações que falam mais das línguas élficas e tudo mais, do seu desenvolvimento. Só que, como vocês sabem, Tolkien criou essa mitologia toda para ter uma utilidade para as línguas que ele inventou. Então, muitas vezes, os textos aqui são textos linguísticos, mas que misturam com elementos do legendário. Por exemplo, questões dos elfos, se eram destros, se eram canhotos, costumes e tudo mais. Então, aqui já seria outra fonte de estudos tokenianos. Não só para quem quer aprender de línguas, de élfico, mas também sobre a Terra-média em si. Eu queria também só destacar rapidamente alguns capítulos que são essenciais para quem está sempre viajando aí no mundo da Terra-média, do Tolkien. No Senhor dos Anéis, existe um capítulo que é um dos mais importantes, historicamente falando, que é o Conselho de Elrond. Porque nele, vários personagens recontam a história da Segunda Era, da Feitura dos Anéis e tudo mais. E também a Sombra do Passado. Ele também é um capítulo importante. Quando Gandalf conversa com o Frodo e tudo mais. Complementando o Conselho de Elrond, que foi escrito na mesma época, mais ou menos, no Silmarilho, tem dos Anéis de Poder e da Terceira Era, que foi escrito mais ou menos contemporaneamente ao Senhor dos Anéis. E é importantíssimo porque ele resume muita coisa da Segunda Era e também traz informações novas que não entraram no Senhor dos Anéis. Então é isso aí, pessoal. Esse foi um vídeo mais introdutório, assim, para vocês terem uma ideia de como é difícil e trabalhosa a pesquisa em cima da obra de Tolkien. E é isso que eu e o César estamos fazendo. Nós estamos estudando, pesquisando, nós estamos preparando vídeos muito bacanas aí para vocês. Obrigado aí pelo assistir. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe. Vamos ajudar o canal a crescer. E o feedback de vocês aí que vai fazer com que dê gás aí para a gente possa se empenhar cada vez mais aí nos vídeos. Obrigado, um abraço e até o próximo. Obrigado, um abraço e até o próximo.